Além de vibrar com a torcida, ele filmou e enviou seu vídeo para o lance do torcedor da FCF. Três vídeos foram escolhidos e colocados para votação pela fanpage oficial no Facebook. O vídeo escolhido pelos torcedores foi de Francisco Vitor, onde a torcida coral parabenizou seu time pela campanha. Participar da final foi um momento único do torcedor. E filmar aquele momento que marcou para mim, que até o Ferroviário perdendo o título, as torcidas ficam aplaudindo, vibrando e aquilo me marcou muito. E eu resolvi filmar a torcida e mandar para o lance do torcedor. E pedir que o pessoal votasse, que a nossa última postagem ia ser sobre os votos. Pedi muita gente para votar, matei muita gente de susto, que pedia assim, ei, me faça um favor. Aí o pessoal, o que é? Se não, eu quero que você vote no meu lance do torcedor, porque vou ganhar a bola da final do Cearense. O pessoal foi votando, aí eu fui dormir. Quando foi de madrugada, que eu fui olhar as reações, já tinham mais de 40 reações, as reações do UAU. Todo mundo estava surpreso com a minha postagem. Aquilo só foi correr para o abraço, só pegar a bola e tudo é festa, tudo é alegria. E obrigado à Federação Cearense de Futebol. Aí eu convido a quem não ganhou a bola, que não fique triste. Continue mandando seus vídeos, que ainda você vai ganhar muita coisa. E eu quero estar aqui para passar a bola para o próximo ganhador.